Atualmente a Sociedade dos Surdos conta com 114 membros associados. A grande conquista é esse aparelho de audiometria que possibilitará realizar exames que medem o nível de audição de cada pessoa. A aquisição do aparelho foi feita através de uma emenda parlamentar e é um presente para toda a cidade. Foi empregado aqui a compra do aparelho audiométrico, um aparelho muito bom, realmente vai ajudar muito, auxiliar. Foram comprados os móveis, o mobiliário, com a ajuda também do fórum, através de uma ação que foi feita na Festa Junina. Então o dinheiro de 20 mil, juntado com mais o dinheiro da ação, fez com que nós pudéssemos comprar mais coisas. A pessoa entra na cabine acústica para tentar vedar um pouco o som, é colocado o fone, esse fone emite um sinal, um apito, e aí nós vamos medindo a quantidade mínima que ela consegue escutar este apito. E diante da resposta, vem o resultado do exame. No espaço, eles atendem a todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva e oferecem várias orientações. A Sociedade dos Surdos, ela ajuda na área social, ela ajuda o pessoal na audiometria, na saúde. A gente dá cursos de Libras na Sociedade dos Surdos. A Sociedade dos Surdos, ela está crescendo, está abrindo a cabeça do surdo, das famílias. As pessoas têm que gostarem dos surdos. Também a sociedade tem os projetos de estar ajudando a construção de casas de surdos que são pobres. É um projeto muito bacana. A gente tem muitos surdos abaixo da linha da pobreza, os surdos precisam de ajuda. E hoje, como surdo, hoje é o Dia Nacional dos Surdos, a gente quer desenvolver mais. Muitos sujeiros, a gente quer ver mais. Muitos sujeiros, a gente quer ver mais. A gente tem muitos surdos revisão. Vamos lá.